Eu sei muito bem o que estou fazendo Bem-vindo a Summoner's Rift Estou com um bom pressentimento quanto a isso Trinta segundos para a liberação das tropas O que você acha das minhas armas? Choque e ar Um graça? Olha essa boca, garoto Ou mando fazer nossos jardins para casa Tropas liberadas Nada de ficar convencido Tem certeza de que a gente tem uma coisa de voca Não tem cara de mal, eu gosto disso Não tem cara de mal 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 Sem valor, sem raio Continuiando Continuiando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.